Beber uma taça de vinho atrai o obsessor? Então, na verdade é o seguinte, uma taça de vinho não atrai o obsessor. A verdade é o seguinte, a gente tem que chegar nos jovens de hoje. Olha o jovem de hoje aqui do meu lado, por exemplo o Romulo. O Romulo no Instagram dele, ele tá sempre lá, bonitão, nos lugares legais pra caramba, tomando vinho. Meu, se vai adiantar chegar pra ele e falar assim, meu, você tem que parar com isso e tal, não sei o que, é uma mudança muito complexa pra ele. O que eu já falei pra ele quando a gente começou a conversar, que tem que tomar cuidado na bebida. Mas assim, a pessoa vai tomar uma taça de vinho e tal, eu sempre falo assim, pra ser tolerável, por mim, óbvio que eu preferia chegar pra pessoa e falar assim, não beba. Quando eu fazia isso, eu falava aqui no canal, pessoal, não bebe nada, não é bom, não bebe nada, não é bom. O que acontecia? As pessoas falavam assim, bom, o Eduardo falou pra não beber, já que eu vou beber, eu vou chutar o balde. Bebi um monte, ficava loucão. Aí, toda vez que saía pra bebida, exagerava demais. Na bebida, quantos anos você tem? Vinte e cinco. Vinte e cinco, eu tenho vinte e cinco. Não, não, não. Ele vai, você depois vão ver, eu vou colocar o Instagram, qual que é o teu Instagram? PFV Romulo. Então, beleza, ele é meu vizinho aqui, né, mora aqui perto de casa, na mesma cidade. E aí, eu, adianta, eu falava assim, a galera falava, não, então já que o Eduardo falou pra não beber, eu vou chutar o balde. Isso não é legal, porque isso realmente vai fazer mal pro teu organismo, vai, é um suicídio indireto, vai pra obsessores, vai causar problemas também, você pode atropelar alguém. E ser preso, e ficar com essa expiação. Então, é óbvio que, o que é melhor fazer? Não adianta eu falar que não é pra beber. Então, o que eu prefiro? Que vocês bebam menos. Vai beber vinho? Toma uma, duas taças de vinho. Cerveja? Toma uma, duas latinhas de cerveja. Vai tomar um uísque? Toma uma dose de uísque. Aí sim, os obsessores não conseguem atrapalhar você, e beleza, vida que segue, entendeu? Claro, não pode ser toda hora, pode ser uma vez por semana, coisa e tal. É possível a regressão no sentido de evolução, ou seja, voltar como um cachorrinho? Boa pergunta é essa. É possível você reencarnar como um cachorro? Tem uns que mereciam, né? Tem uns que com certeza os caras mereciam se ferrar, voltar como, meu, uma anta, né? Tem uns que parecem que reencarnaram, que eram bicho preguiça. Conheço uns que eram bicho preguiça. Conheço uns tipo dinossauro, tipo a Anne, que come tudo, que vê pela frente. Maria, né? Mas não dá pra voltar, com certeza não. Então, assim, se você já evoluiu, já passou do reino animal, você vai pro reino dos primatas, né? Depois que, então você era um cachorro, vivenciou muitas encarnações, depois vivenciou muito com um primata ou outro planeta, reencarnou como humano. Você não volta, não retrocede. O budismo fala que a gente retrocede, mas não tá certo. A gente realmente não retrocede, é sempre a evolução. Você pode até estacionar, passar muitas encarnações como humano, porque é burro e não consegue evoluir. Mas, né? Você não consegue voltar. Normalmente, quando eu falo alguma coisa, acontece. Isso é mediunidade ou coisa da minha cabeça? Então, isso acontece aqui. Não é que o que você está falando está acontecendo, né? E sim, o que você está prevendo o futuro pela sua mediunidade. É isso. Você acaba sentindo que vai acontecer aquilo de fato e acaba realmente falando. Mas não é que você está mudando o futuro. A gente não tem esse poder de mudar o futuro. Isso não acontece, né? Então, faz parte. Se uma pessoa foi má em outra vida, e nessa vida é uma pessoa boa, ela vai ter que sofrer a vida toda? Sim. Se ela fez mal pra caramba pras outras pessoas, não adianta. Ela vai sofrer. E é por isso que a gente vê tanta gente boa se ferrando. Você não conhece ninguém? O cara vai lá, começa a trabalhar numa coisa. Aí o cara perde o emprego. Aí quando você vê que você pensa que o cara se ferrou, ele estaciona um carro, cai uma árvore em cima. Aí quando você pensa, mano, o cara se ferrou muito. Aí o cara tem câncer. Seria gente assim. O que quer dizer isso? Que Deus é injusto? Não. Quer dizer que são pessoas que estão passando por expiações causadas no passado. Hoje a pessoa é boa. Hoje você vê e fala assim, não, tal pessoa é tão boazinha, não faz mal pra ninguém, é espírita, não sei o que. Mas no passado, ela fez um monte de coisa errada. Ela prejudicou um monte de gente. E no mundo que nós vivemos, não existe impunidade. Existe no mundo material momentaneamente. Mas toda vez que a gente transcede, que a gente fere as leis de Deus, você ganha uma anotada na cadernetinha lá. A sua conta corrente entra. Então é por esse motivo que tem tanta gente que se ferra um monte, mesmo sendo boas pessoas. E aí você fala, ah, mas tem gente que é ruim e não se ferra. Sim, porque ele está sendo usado pelo plano superior pra fazer mal pelas outras pessoas, pelo seu livre-arbítrio. Mas tudo que essa pessoa tá fazendo tá entrando na conta, tá entrando na conta. Não tem jeito, é inevitável. E a conta chegará. E quando chegar, vai ser cara. Só que ela vai pagar em outras vidas, né? Parcelamento, é tipo Casas Bahia. Os caras parcelaram no carnê e acabou. Vai ficar com o nome sujo no Serasa até resgatar. Não tem jeito. Não conseguir engravidar é expiação ou só não está na minha programação? Expiação. Se você quer engravidar, não consegue uma expiação. Tudo que você quer fazer, não consegue? Normalmente é uma expiação, né? Você quer trabalhar com tal coisa, não consegue uma expiação. Porque se você tiver mérito pra isso, você conseguiria. Se não tivesse nada que te impedisse, você conseguiria, né? Então, assim, se não tá na tua programação, você talvez não teria tanta vontade assim, entende? De engravidar, né? Mas é o seguinte. Se você tem essa vontade, continua. Porque se for pra engravidar, uma hora vai acontecer. Mas é óbvio que você buscar isso faz parte do processo. E é muito bom e eficiente, né? É isso aí. Pessoal, lembre-se de deixar o like. YouTube, deixa o like. Comenta. Humano Raiz, se você tá vendo aí. Instagram, coraçãozinho. E aviãozinho pra galera. Compartilha. Compartilha.